Olá meu país, quem te conhece, não te esquece jamais, não perca o nosso Moçambique em Concerto. Neste domingo eu trago em estúdio para celebrar com as famílias moçambicanas, com música nova, o artista Walter Artístico. Quem aparece também esta semana é o Daniel Aldi. E para fechar o nosso programa, nós vamos receber a Euridice Jack. O que é que vai dar, se me deixar enganar e me envolver contigo, o que é que vai dar, se me deixar enganar e me envolver contigo, o que é que vai dar, se me deixar enganar e me envolver contigo. Esta semana tem a realização do teu sonho na porta da esperança e ainda muitas e muitas novidades para celebrar o programa das famílias moçambicanas. Estarei ligado a TV Sucesso, ao Facebook em direto, à Rádio 100.9 e ainda a 54 rádios espalhadas pelo país. Te amo Moçambique, até domingo.